Beleza, ó, recebi esse e-mail faz 5 horas, mano Indique na nossa plataforma e concorra até 6 mil reais em prêmio, beleza Ao todo são 3 prêmios, dá uma olhada a Beatpress, o que ela tá fazendo aqui, ó Ela vai pagar 3 mil pro cara que atingiu o maior número de indicações 2 mil pro cara que atingiu o segundo maior número, né E mil reais pro terceiro prêmio aí, pro terceiro ganhador, legal, mano Eu gostei, vamos lá A CryptoBR ou a CBRL é uma estable paridade de 1 por 1 Então quer dizer, é uma moeda que eles criaram aí pra eles Ou que já deve estar em outras exchanges aí, tá Que é 1 pra 1 do real que a gente tem hoje Então é 1 real, cada uma sempre vai valer 1 real Eu acho que sempre vai valer, tá Se tiver variação de 0,0,1 ou alguma coisa assim Por causa da queda que é aplicada sobre o percentual que as exchanges usam, né Mas não muda muita coisa não Vamos lá, como participar? Copie o seu link de indicação, compartilhe com todo mundo Cada cadastro completo, mais chances de ganhar Mas tem um negócio deles que eu não sabia, velho E eu tenho eles faz um tempão, eu não sabia Só terminando essa leitura deles aqui, ó A promoção começou dia 22 do 2 E vai terminar dia 14 do 3 Então dá tempo de juntar muita gente aí Pra estar compartilhando seus links, tá Agora o que eu não sabia deles, ó Vamos ler a frase da forma que tá Ah, vale lembrar que além dos prêmios Você ainda receberá 100 reais em crédito para cada indicação Até 100 reais, né Então vamos lá, dá um exemplo A pessoa fez tudo aqui, eu acho que deve ter que fazer o KYC Porque é uma exchange Então você vai ganhar mais 100 reais E aí o que eu fiz? Eu fui lá na BIT Preço Entrei, eles estão com o banner já falando aqui, ó Até o dia 14, certo? Vou achar aqui e vamos ver Eu tenho uma cara eles Só que eu nunca usei Não tenho nada, ó Vamos ver meu extrato aqui, ó Não tenho nada, nunca usei Eu acho que eu fiz uma compra e uma remessa dele Eu não lembro, mano E não, não foi dele não Ó, eu tenho que completar o KYC também Enviar o documento Tirar uma selfie com a foto E frase, né Vamos ver se tem aqui a frase Vamos ver É, fazer upload, não Tirem uma foto com o seu documento Aqui a frase, ó Quero negociar bitcoins na BIT Preço Tem que fazer esse KYC E um comprovante de endereço Coisa fácil, tá Não vou fazer hoje porque eu não tô com o comprovante de endereço Então não compensa eu fazer só esses dois E esse aqui postado no dia seguinte Vou fazer os três amanhã Mas eu tô divulgando pra vocês aí Que tem uma chance boa Vamos ver como é que funciona aqui, ó Comprar stable De repente eu consigo comprar, né Na BITCAN você não precisa comprar Explicitamente suas stable Basta escolher a opção stable E na hora de sacar seus reais É, tem uma vantagem Vamos clicar em sacar Por favor, antes de continuar Enviar os documentos de validação Beleza Eu só queria ver a página, mano Deixa eu ver a página Não vai deixar eu ver a página Eu queria ver se tem taxa Não vai mostrar Entendo que para efetuar isso Reflete em minhas movimentações mensais Aqui em Pôr Dinheiro Porque como por ser nacional Eles mostram A sua movimentação de dinheiro Tá, pra receita Então Tudo que você juntar aqui Se você quiser jogar pra outra exchange É melhor Entendo que reais Serão convertidos em criptomoedas Confirmo Perfeito Não me interessa essa parte O que interessa, gente É que a BITCAN Preço Tá com duas promoções Vamos ver aqui Verificação de conta Conta Eu só tô procurando o link Onde indica aqui, ó Indicações, mano Indicações Olha como é simples Copiou Como eu sempre faço Você não precisa fazer Pode fazer por outro caminho Certo E Colocou no CREATIVE Pra deixar o que? Um Um link mais uniforme Um link mais padronizado Pra você aí Só isso Não tenho que postar mais nada Falar mais nada BITPRESA tá pagando Várias exchanges Num só lugar Vamos ver Deixa eu ver se dá pra negociar Pra gente ver as moedas Que tem aqui Ó A gente tem várias aqui Eu acho que é um É um site, mano Você compra a moeda Mas ele é um Ó Venda programada Quando atingir um preço Pode vender Adorei esse site aqui Vou estudar ele melhor Quando eu fiz ele Eu não tinha tanto conhecimento Então a gente abriu Fazia um link Fazia uma inscrição De alguma coisa Ficava meio perdido Mas Dá pra entender Pra que que ele serve Agora Tá Aqui é uma taxa De movimentação Eu não consigo mexer Muito nele Porque eu ainda tenho Que fazer o KYC Mas eu já entendi Paga na Camone Paga na Outbanker Outer Banker Vou fazer na Camone Que eu já tenho Conta na Camone Mas a compra e venda De Bitcoin É o preço que você definir E vem um outro cara E fala Ah, eu quero comprar a X Já abriu No Facebook Eu não falo O cara Eu tô vendendo X Bitcoin Portanto Você fala Entra lá na Bitpreço Coloca lá a sua venda Que eu compro De você por ela Porque aí É como se fosse Um pague seguro Da vida Ninguém te passa a perna Entendeu? Fechou? Não se esqueçam De curtir o meu canal Se inscrevam no link Pra dar uma ajuda Aí Beleza? E Gente Fazer o sorteio De R$1.000 Estou falando Nos vídeos aí Porque parece Que não está Tendo publicidade E vocês não estão Tendo fé em mim Mano Tenham fé Tenham fé Vou explicar aqui Rapidinho Pra vocês É coisa simples Gente Sorteio de R$1.000 Você paga R$10 Você concorre A R$1.000 E cada um Que você trouxer Em venda direta Por exemplo Você chamou O seu irmão O teu irmão Na hora que você vender Pra ele Você vai ganhar R$4 Aí teu irmão Quer vender Uma dessas Aqui Pra namorada dele Então O teu irmão Vai ganhar R$4 De comissão Nessa venda E você Vai ganhar R$2 Que é a venda Indireta Beleza? E se ele vender Pra 50 amigos Você vai pegar R$100 Porque ele tá vendendo Pra 50 amigos Ah, mas isso aí Não tem fim Tem Isso aqui é um sorteio Só são 200 pessoas Pra participar As multiplicações De 200 Vezes 10 Dá R$2.000 R$2.000 R$1.000 é pro prêmio E R$1.000 é pra pagar Comissões pra vocês Aí caso vocês queiram vender Gente Bota fé aí Que a única coisa Que eu quero É divulgar meu canal Aí do R$2.000 Porque cada um Que comprar Vai se inscrever Automaticamente No meu canal Beleza? Fechou? Valeu a dica Boa noite pra todos E amanhã Tem mais vídeos Fui Tchau